Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para falar sobre todos os resultados do UFC que teve como luta principal Francis Enganu contra o brasileiro Júnior Cigano dos Santos. Apenas um aviso, caso você não tenha assistido o meu vídeo falando sobre a luta do Cigano, que já está postada aqui no canal, eu estou nesse cenário diferente, com essa má qualidade em teoria aqui de imagem, está meio estranho e tal, porque eu mudei de casa, eu mudei hoje, estou acordado, sei lá, há 20 horas carregando coisas, então tem muita coisa aqui para arrumar ainda, então me desculpem pela qualidade, mas vai melhorando aos poucos de volta, beleza? Então bora lá. Primeira luta da noite tivemos Maurice Green vencendo o brasileiro Júnior Albini por nocaute técnico no primeiro round com 3 minutos e 38 segundos, então mais uma derrota do Albini que deve ser cortado aí do UFC. Chances ele teve, mas infelizmente só a primeira luta que ele realmente mandou muito bem, depois foi uma sucessão aí de má fase de erros e de derrotas que vai custar, não tem jeito. Próxima luta, Amanda Ribas venceu a Emily White Mayer por finalização no segundo round com 2 minutos e 10 segundos, boa vitória, boa finalização aí da Amanda, parabéns para a Amanda. Tivemos um resultado ruim na primeira luta, mas um bom resultado na segunda pelo menos. Próxima luta, Dalsha, daquele sobrenome difícil, Dalsha Lujambula, sei lá como que pronuncia, contra o Dequan Townsend e o Dalsha, Dalsha venceu por nocaute técnico com 42 segundos do terceiro round. Próxima luta agora, Jared Gordon venceu o Dan Moretti por decisão unânime, 2.30 a 27 e 1.29 a 28. Próxima luta e penúltima do card de preliminar, Eric Enders finalmente voltou a vencer, venceu aí só que um brasileiro, infelizmente, Melchara, o Vinícius Mamute venceu, o Vinícius Mamute perdeu, quem venceu foi o Eric Enders por nocaute no primeiro round com apenas 1 minuto e 18 segundos. E na última luta do card de preliminar, tivemos mais um brasileiro, o Ricardo Carcassinha, vencendo aí o Journey Nilsson por decisão unânime dos juízes, 3.30 a 27 para o brasileiro. E entrando no card principal, tivemos o Alonso Manifield contra o Paul Craig e o Paul Craig acabou sendo derrotado, foi nocauteado no primeiro round com 3 minutos e 19 segundos. Segundo a luta do card principal, tivemos o Drew Duber contra o Marco Polo Reis e o Drew Duber venceu aí por nocaute no primeiro round com 1 minuto e 7 segundos. Próxima luta agora, tivemos Vink Pitchell contra a Roosevelt Roberts e o Vink Pitchell venceu por decisão unânime dos juízes, 3.29 a 28 para ele. Próxima luta, Demian Maia, brasileiro, né? Claro, né? Se alguém não conhece Demian Maia aí, né? Mas enfim, contra o Anthony Rocco Martin e o Demian Maia venceu por decisão unânime dos juízes, 3.29 a 28 para o Demian Maia. Próxima luta e penúltima luta desse card, tivemos o brasileiro Jussie Formiga enfrentando o Joseph Benavides e quem venceu foi o Benavides, infelizmente, por nocaute técnico no segundo round com 4 minutos e 47 segundos. Jussie Formiga começou bem, mas aparentemente cansou, sentiu um golpe e tal e acabou perdendo a luta, infelizmente. Mas, por um lado, a gente vai ter Joseph Benavides contra Henry Serrudo, muito provavelmente, uma revanche. Lembrando que quem venceu o primeiro confronto, o resultado oficial, foi o Joseph Benavides. Então dá para dar uma vendida boa aí e é uma luta interessante, né? E na luta principal, tivemos Francis Zenganu enfrentando o Júnior Cigano dos Santos e quem venceu no primeiro round com apenas 1 minuto e 11 segundos foi o Francis Zenganu. Infelizmente, o Cigano aí não conseguiu bater de frente com Predadores. Se você quiser saber a minha opinião, o que rolou na luta e etc, não esquece de assistir o vídeo de resultado que já está postado aqui no canal e no final desse vídeo vai aparecer aí para você clicar, beleza? Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam das lutas, das performances dos brasileiros, do evento como um todo, ou da luta do cigano, enfim. Pode comentar qualquer coisa aqui embaixo, sinta-se livre. Não esquece de deixar o like, que é muito importante. Clica no like aí antes de sair para você não esquecer. E, claro, se inscreve e ativa o sininho se você ainda não estiver inscrito para não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu, falou!